Ae! Pique para o resto, caralho! Trazendo delicia, trazendo novidade Trazendo qualidade Para o seu baile funk, entendeu? E ae Salatiel! É o baile do 12 do 5, caralho! Pra todas as gostosas do baile Pode jogar bala no copo Que o bagulho vai ficar embrasado, caralho! Então vai! Ah, ah! Vai caralho! Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o mandelão Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Ela encosta com bandido e com ladrão Ela só encosta Só com bandido e com ladrão Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Ela só encosta Com bandido e com ladrão Só encosta Com bandido e com ladrão Ela joga a bunda Ela não sossega Ela joga a bunda Ela não sossega Ela vem no pau E não passa a régua Ela vem no pau E não passa a régua Ela joga a bunda Ela não sossega Ela joga a bunda No baile do 5, caralho! Ela vem no pau E não passa a régua Ela vem no pau E não passa a régua É o megatron, né? Entendeu tudo Então vai, caralho! Vai! Esse é o biel volado Tá ligado? Montrão caralho! Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o mandelão Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Ela encosta com bandido e com ladrão Ela só encosta com bandido e com ladrão Só encosta com bandido e com ladrão Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Deu perdido na mãe e no pai Pacuxi o megatron Ela só encosta com bandido e com ladrão Só encosta com bandido e com ladrão Ela joga a bunda Ela não sossega Ela joga a bunda Ela não sossega Ela vem no pau E não passa a régua Ela joga a bunda Ela não sossega Ela joga a bunda Ela joga a bunda No baile do SING Ela vem no pau E não passa a régua Ela vem no pau E não passa a régua É o megatron né? Entendeu tudo Então vai, caralho! Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri